Boa tarde a todos, que não acompanham no plenário a nossa mesa e os demais que assistem aqui na câmara, a gente agradece a presença aqui na câmara e o pessoal que vai mais tarde ver pela televisão ou pela rádio Uniara ouvir. Ó gente, eu vou começar a falar sobre saúde. Ontem nós tivemos na Santa Casa mais de 12 vereadores, acho que foi 14 vereadores e nós tivemos uma aula lá, né gente, na Santa Casa de SUS, ver o que que o SUS faz para a população, né? A gente conhece o hospital por aí que é particular, mas a gente viu o nosso hospital que é para todos nós atendendo e vai até 9 horas da noite atendendo, mutirão de oftalmologia, quer dizer, é uma maravilha, né? Você vê a pessoa lá, familiares lá, tudo lá, o pessoal através das consultas, dos seus exames, sua cirurgia, tudo acontecendo na Santa Casa. Eu fiquei muito orgulhoso de poder participar, né? Daquela reunião e da explicação do doutor Fernando Paganelli, mostrar para a gente a aparelhagem moderna que a Santa Casa tem e estamos falando, não é só de Araraquara não, gente, atende 24 municípios, né, do João? Então, gente, é muita alegria para nós aqui, o Legislativo, poder participar, você poder ver o que que a sua cidade está proporcionando para a população em saúde, então fiquei muito contente com isso, com certeza os nobres colegas que foram lá também, viram lá, os atendimentos, foi mostrado para todo mundo lá, uma aula, uma aula de saúde pública, por isso que falam, o Brasil não perde para nada do SUS nosso, que nós temos. É óbvio que nós queremos que melhore, isso a gente está sempre brigando e pedindo emenda para imprimente mais a Santa Casa, aparelho lá que tem dois, três lugares só no Brasil, nós temos aparelho aí, o doutor estava explicando para a gente, então a gente fica muito feliz com isso. E falar também, gente, agora eu vou pedir para a Mari passar um vídeo da Ponte dos Machados, por favor, Mari. Ó, gente, e foi sexta-feira, né, tinha 14 pessoas lá, 14, viu, Carlão, 14 trabalhando, fazendo as vigas, mostraram novamente, já fez cinco vigas, são sete, estão fazendo lá, estão quebrando aqueles, né, não sei como que chama lá, que vai apoiar a ponte para pôr já as vigas, então, mais ou menos assim, viu, Lucas, o engenheiro explicou, já esqueci, é nome técnico, né, um baldrame lá, um negócio lá, mas está ficando bom, viu, gente, só que é demorado, né, está fazendo as vigas, está sendo do outro lado lá, do Rio lá, é ruim, né, porque já faz um ano e meio que ninguém passa lá, né, é um ano e meio que fechou tudo, é, muito, muito ruim. A gente reclama, né, e cobra aqui, estamos aqui para isso, né, como digo sempre aqui, ali é município de Ribeirão Bonito, pega o pedaço de Guarapiranga, né, e do assentamento, o pessoal que produz alimento que escoa tudo por ali, está muito difícil, mas o que eu quero falar para a população é que eu estou cobrando e estou atrás, viu, gente, toda semana eu estou lá e quero saber o que já fez, o que estão fazendo, estou aqui para cobrar, e estamos aqui para isso, são 17, 18 vereadores aqui, todo mundo para cobrar, e ganhamos, né, ganhamos. A população, né, é óbvio que teve uma eleição, mas a população nos paga, nós temos que fiscalizar o Executivo, é o que fazemos aqui. Mário, pode passar para o outro também, outra foto do Santa Marta. Esse bairro aí o Carlão sabe muito bem, o Carlão sabe, olha lá como é que está. Gente, agora, porque não apareceu todas as empresas ali, o tanto de empresas que já tem lá e não tem asfalto num bairro desse, gente, um pedacinho de nada no meio da cidade ali, tem umas três ruas ali, é porque eu não tirei foto lá, muito rápido lá, você não entra com o carro, o Carlão sabe disso, não, você não consegue entrar com o carro lá, tem que ser de apela, e perde a caixa d'água lá. Então, a gente pede, né, o Poder Público aqui, que dá uma atenção, né, gente, até asfaltar, que passe uma máquina lá, uma niveladora lá, dá uma olhada lá naquele bairro lá, que aquela população merece. Como eu estou dizendo, tem muita firma ali, mas tem muita casa também, tem umas três ruas ali atrás, ali, que é só casa, só moradores, e não merece, né, gente, pagar o imposto e ficar desse jeito aí. É complicado, é complicado, olha, e estamos lá, estamos lá, eu já estou aqui mais de dez anos, né, que eu cobro isso aí, é, mais ou menos uns nove anos cobrando de Santa Marta, que chama a gente lá, e praticamente está do mesmo jeito, vários vereadores já foram lá, nem só eu, nem o Carlão, outros também, tudo fazendo para que melhorem. O Mário, agora, por favor, passa da Francisco Maria de Andrade no centro. Ó, gente, isso aqui é no centro da cidade de Sarros, se vocês verem ali, um quarteirão do Parque Infantil, um quarteirão e meia ali, eu estive lá 21 do 10, 2022, está para um ano, e quer dizer, só piorou a situação, né, só piorou, e está lá, está lá a população. Aí te chama, você vai lá, fala, pô, gente, mas quase um ano, ninguém veio aqui, no centro da cidade, o pessoal pedindo, o povo é bom demais, viu, gente, porque espera, asfalto praticamente ali, o lugar não tem mais, é tudo solto ali, e é uma rua sem saída, tão fácil a pessoa arrumar desde lá e, sei lá, um tempinho lá de serviço lá, a prefeitura vai e faz, nós estamos cobrando novamente, e quero ver se o engenheiro, o secretário vai lá e dá uma mão lá, porque aquela população precisa, precisa, que nós estamos falando de Araraquara, né, gente? Araraquara, né, não merece aí, tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho, é o que esperamos assim. Mari, por favor, então, esse pode tirar, agora eu vou falar do Parque Alvorada, acabou, desculpa, gente, eu não tinha pegado o tempo, mas só para falar do Parque Alvorada, que começou já o recap, aí já é agradecimento do Parque Alvorada, começou o recap já, a gente agradece, muito obrigado. Obrigado.